e aí o salve salve galera começando mais um vídeo aqui no canal se eu todos bem-vindo Bom vídeozão aí de Ouro Truck Simulator 2 Hoje estamos aí com esse vovão aí O tal do 540 Estamos engatados com ele na 3-3 Conjuntão aí que ficou top demais galera Ficou chique do bacanizado Olha aí Alturinha padrão aí que nós gosta né Esse FH aqui galera É do Reboot Game Ele disponibiliza aí para quem é membro do canal dele E a carreta aí é do AM29 Positiva Cubitrem aí Estamos no mapazinho hoje aí Oeste Baiano Estamos na cidadezinha de Macaúbas Estão vendo sentido ali Paramirim Entre Paramirim e Caranaíbas Esse meio termo aí Vamos tá botando essa pressãozinha aí galera Acompanha o videozão aí E vamos se jogá-lo Baixa a mão um pouco aqui Fazer uma viagemzinha aqui bem de boinha Nada de A gente vai ter loucuragem não Tentar simular aqui ao máximo aí Conjuntão aí galera Qualificado não Ah 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 E aí 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 O freio tá bem bem regulado em qualquer toquezinho o caminhão já tá Caramba Gostosinho aí E 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 aí Estava fazendo a circulação aqui bem... ...alificada, pra mentir, olha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E VAMO Tá ligado aqui, que pense em um lugarzinho pra ter quebra-mola, viu galera. Ela até é mole aqui, moço. Tá voando quebra-mola. Parece que tem uma linha. A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL Pois está, já está doado. Olha lá, está dentro, olha. Olha lá, está dentro da minha. Vamos lá. 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 Vamos lá.